A gente tem uma visita muito especial para a senhora hoje. Por isso que ela trabalha de touca. Ah, touca nova é para a visita. É, tá bonitona, tão bonita, cheirosa. Podemos trazer a visita então? É. A senhora quer ver? A senhora vai gostar da visita. A senhora vai amar a visita. Olha aí, babainha, eu tô querendo ver a senhora. Olha aí, babainha. Olha aí, babainha. Olha aí, babainha. Que lindo, você tá bonitinha aqui pra saber a minha. Olha aí. A senhora tem esses dois, ó. Ai, que lindo. Ela vai ver. Amor. Aqui, babainha. Olha ali. Ela me reconheceu, senhora? A barulha também eu faço. Filho da mãe, minha irmã. Meu Deus, filha a barulha. Que tarde tem a barulha. A barulha também eu faço.